Gente, eu tenho imagens que eu vou dividir com vocês do jovem que aparece na portaria de um prédio na zona sul da cidade de Ribeirão Preto. Presta atenção, presta atenção. Nós tivemos primeiro que desfocar e eu vou explicar pra você daqui a pouquinho. Esse prédio fica na rua do professor, zona nobre aqui da cidade de Ribeirão Preto. Nós não podemos mostrar o rosto desse rapaz porque como ele não foi identificado, nós não sabemos se é menor de idade. E aí pra não dar nenhum problema jurídico, né? Que infelizmente até com menores infratores a justiça entende que eles são pobres coitados, não sabe o que fazem. Dependendo da idade até posso concordar, mas tem muito marmanjão aí que tá difícil, né? Esse rapaz se passou por um amigo de um morador, conseguiu entrar num prédio pra furtar. Atenção, condomínios aí, hein? Uma moça também estaria envolvida. Mas existe a informação de que outras pessoas estariam também participando desse grupo. E segundo os moradores de prédios da Zona Sul, eles se revezam e conseguem enganar até porteiros pelas roupas usadas e pela aparência. Eles vêm bem vestidos, né? Aparentam ser moradores ou parentes ou pessoas de boa índole pra poder enganar principalmente os porteiros, trabalhadores aí de vigias. Enfim, fiquem atentos a vocês de condomínios, viu? Essa turma não tá fácil não. Nesse caso, da Rua do Professor, eles teriam conseguido entrar em um apartamento e a informação é que levaram relógios, joias e também dinheiro. Uma moradora enviou pra nossa redação um comunicado que foi feito pros moradores informando ali o furto. E além disso, o síndico teria se reunido com funcionários e a mulher que estava na portaria no momento da invasão e teria sido demitida. Essa informação que foi passada, viu, gente? É, então. Vamos ver a reportagem de Lundi Minosório. Eu volto já. Solta aí. São três horas da tarde e o jovem chega no prédio pelo acesso de visitante e fala no interfone. A imagem não mostra, mas ele entra no prédio. Horas antes, uma jovem teria passado pela portaria sem ser identificada. Foi ela que, logo depois, como se fosse uma moradora, foi até a portaria e liberou o acesso do rapaz. O prédio, de alto padrão, fica na zona sul da cidade. Mesma região onde, no começo do ano, um casal de jovens invadiu um prédio de luxo. Nesse caso, as câmeras internas foram divulgadas. Dá pra ver quando o casal passa pelo hall de entrada. Eles usam máscaras e agem tranquilamente. Aqui já estão no elevador. Quase uma e meia da tarde. Uma outra câmera registrou a ação do casal na porta do apartamento. Primeiro, aparece só a mulher. Ela faz sinal com o braço e gesticula. Quando sai, o rapaz entra em cena. Ele usa uma chave de fenda para conseguir abrir a porta. Em segundos, consegue entrar. O morador de 45 anos estava no apartamento. Ele informou que foi rendido com uma faca e amarrado com o próprio cinto e o fio de um carregador de celular. Foi obrigado a fazer depósitos bancários por aplicativo do banco no valor de quase 30 mil reais. Os ladrões também levaram dinheiro, celular e um relógio. Segundo o boletim de ocorrência, os suspeitos entraram no prédio com autorização do porteiro, que teria tentado contato com o morador por três vezes e não conseguiu. Esse especialista em segurança disse que os crimes têm características com os que vêm acontecendo na capital paulista, onde os criminosos são jovens. O jovem, ele circula mais, né? Horário de academias, passeios. Então, é com bastante frequência. Acaba causando aí a desplicência do profissional em solicitar autorização regulamentar. Tem ocorrido, inclusive já ocorreu aqui, né? Nas proximidades, o jovem adentrar sem ser autorizado devidamente. O especialista ressaltou a importância de uma comissão de segurança no condomínio. Pessoas, processos de produtos. Invertendo os dois primeiros itens, os processos devem ser determinados, as normas e procedimentos, aprovado em assembleia pelos condôminos. Em cima do que foi determinado, do que foi aprovado, trabalhar as pessoas para que prestem esse serviço, obedecendo todas as regulamentações que definitivamente foram aprovadas, bem como exigir que os condôminos também sigam essas normas e procedimentos. E, por último, adequar, reavaliar os equipamentos que estão sendo empregados. Os equipamentos sempre são as imagens, né? Adequá-las, atualizá-las, se há necessidade. E o controle de acesso. Sobre a invasão mais recente, nenhum funcionário foi autorizado a dar entrevista. As imagens já estão com a polícia. Segundo um morador, a funcionária que estava na portaria foi demitida. Pois é, gente. Um boletim de ocorrência foi registrado na Polícia Civil. O histórico do boletim diz que uma moça entrou no prédio e depois conseguiu também a liberação da entrada de um jovem. Pelo boletim, o apartamento foi invadido e furtado. Já o gerente do condomínio, ele disse para a nossa produção por telefone, que, na verdade, foi uma tentativa de furto e que a segurança do prédio impediu o crime. Ele também negou a demissão da funcionária, conforme nós dissemos anteriormente. Bom, eu já morei em prédio, já participei de assembleia e você vai concordar comigo em muitos desses casos se você já teve essa experiência. A gente sempre fala da questão de segurança e que os porteiros realmente, na dúvida, têm que barrar qualquer tipo de pessoa. Acontece é que tem aqueles que moram dentro de condomínio e que ficam até bravos quando isso acontece, né? Ficam indignados quando algum parente é barrado, quando algum amigo é barrado. Você tinha que, na verdade, em vez de ficar bravo com o porteiro e reclamar para o síndico desse tipo de procedimento, elogiá-lo. Porque, na verdade, se ele está fazendo isso, ele está fazendo isso para zelar o patrimônio e o bem de todos os moradores de um condomínio. Oriente bem os funcionários, né? Se tiver qualquer tipo de problema, trate como uma orientação de, ó, na dúvida, não entra. Na dúvida, não entra. É simples assim, porque o que está acontecendo de caso, olha, é impressionante. Você está vendo um dos que nós mostramos aqui.